Quando seu amigo tá com fedor de sovaco e você não sabe como falar pra ele Que tédio e se nós brincasse de passar desodorante Essa mudança de clima ataca a minha rinite O ventilador da pessoa Quando você deixa as coisas pra amanhã e o amanhã chega Quando você fala, aparece lá em casa qualquer dia desses e a pessoa realmente aparece Eu depois de falar que estava de dieta Feio, desbonito, reduzi meus gráficos pra ter uma performance melhor A cara do vendedor quando eu pergunto se o carregador de 15 reais é original Ninguém vai amar você desse jeito Meu cachorro quando chega em casa Quando você bate o cotovelo e não sabe se rir ou se chora Meu cachorro quando eu jogo um pedaço de pão sem manteiga pra ele Meu irmão, quando você vai me pagar? Eu, nem te conheço Quando você se sentir idiota lembre-se que esse urso polar estava morrendo de frio Eu, nunca mais me apaixono de novo Meu coração, você está me desafiando Você é sensível Eu, eu vou me retirar deste grupo pois fiz duas perguntas e ninguém me respondeu Adeus Eu sem comer e fingindo que estou bem Minha pressão Lucas Oi Eu e meu namorado terminamos O que eu tenho a ver com isso? Ele me traiu com sua namorada Pedreiro, terminei sua casa Cartão de crédito recusado Pedreiro Mano Trinta conto um corte de cabelo Às vezes eu sinto que estou caindo aos pedaços Se encontrar o erro, considere-se um memeiro esperto Até hoje eu estou convencido que eu passava brincando nisso Mas eu dei o meu máximo Só dois minutos Só dois minutos amor Eu não aguento mais Eu tendo um dia ótimo Mais vinte e cinco atividades O carrinho bate-bate é o único lugar que você pode cometer infrações de trânsito sem levar multa 1996 2023 Contrataram um novo manobrista aqui no prédio onde meu pai trabalha Ele parece ter um pouco de toque Quando eu paro pra pensar e no final percebo que não pensei em nada Homem-Aranha 8 Pirataria sempre à frente do nosso tempo Eu vendo dicas de emagrecimento Enquanto tomo minha latinha de leite condensado A barata do meu quarto depois de ouvir Eu repetir a mesma música pela décima vez Obrigado Deus por este dom Pra quem ficou na mesma dúvida que eu O da direita é o desenho Quando eu encontro ex-colegas da época da escola Eu Às vezes você só precisa fazer essa cara e continuar A beleza vem depois dos 16 anos Eu com 17 anos Qualquer princesa da Disney começa a cantar Os animais na floresta Essa amizade não vai durar Nós em 2050 viajando o mundo com o nosso dinheiro investido Uma lavadinha e será do meu bebê que ainda vai nascer Se acalmem por favor Estou me sentindo sozinho Eu sempre estarei contigo Também te amo Amor da minha vida Te amo mais princesa Um dia nós casa Isso Amiga olha que trouxa Como é que é Priscila Como que o Dorflex sabe qual parte do corpo que tá doendo É porque antes de a gente tomar A gente fala onde tá a dor Por exemplo Ai que dor nas costas Vou tomar um Dorflex Aí ele ouve Aquelas empresas que são as maiores do mundo Gente Entrou um cara novo no restaurante E ele disse que vai nos ensinar umas receitas exóticas Não sou uma dona Eu tenho talento para liderança Entendeu Gringo Estudei português por 10 anos Estou pronto para falar com os brasileiros Brasileiros Onde nós vai para a fase boa e toma aquela gelada hoje Gringo Eu me arrumando para ir à escola Porque minha mãe não acreditou que eu tô com derrame cerebral no pulmão Pai Compramos um travesseiro para você Eu Mas eu queria um PC gamer novo Mãe Agora você pode sonhar com ele Porque você vive dentro de casa o tempo todo Eu Pega outro pedaço de bolo pra mim Porque já comi nove Estou com vergonha Quando são 3 da manhã E a Alexa diz Sinto muito Não entendi direto Repita novamente Procuro bicicleta meio barata para comprar Alguém indica Tem essa amigo Eu Amo dias chuvosos Meu chinelo Minha mãe Nossa filho A academia está dando resultados Eu Quando te chamam de senhor ou senhora pela primeira vez Você é rancoroso Eu Imagina Preciso de marceneio que lixe e enfermizar duas cadeiras Eu lixo e a minha sogra faz o resto ok Então estamos namorando né Antes de iniciarmos um relacionamento eu queria saber Você gosta de animes? Gosto Quais? Cachorro e gato Olha mas disfarça Eu Que princesa É solteira Sou Também toda esquisita cacá Feia Oxe qual foi? Passa o zap aí Nem Judas seria capaz de tal traição Vende-se Fiat Touro ainda a bezerro Eu indo dormir às três da madrugada e colocando alarme para despertar Alarme para seis Coelho da Páscoa baixou a porrada em homem que batia em mulher na rua Coelhinho da Páscoa o que trazes pra mim? Um soco no olho e o outro no rim Eu quando o cliente vira as costas Algo de errado não está certo Aí filho cuidado pra não conquistar todas as garotas da festa hein Vou tentar mãe Eu com trezentos graus de febre Cê tá ótimo vai pra escola Quando eu te ver eu vou te beijar tanto Mais tanto Pessoalmente Alguém entediado na sala de aula Cinco minutos depois Quem diria que hoje em dia os dentes do máscara iria virar moda Eu acho que o traje de Halloween que mandei fazer para meu filho me assusta mais que o original Faço o possível pra puxar assunto com a pessoa A pessoa Eu indo morar sozinho Finalmente independente Sheikarab procura quatro brasileiras para se casar e promete 90 milhões a cada uma Só serve mulher O calor deixa as pessoas mais animadas e alegres Eu no calor O mundo lá fora Meus amigos e eu no Discord Quando o motoboy completa um milhão de entregas é liberada a skin de ouro Recruta é monstro em qualquer parte do mundo Ache o erro desse animal Eu o povo tentando vender espelho Quando se sentir velho entre em uma banheira com vinho Assim você ficará novinho Eu não sei porque tem pessoa que não vai com a minha cara Eu em qualquer lugar Olha amor Esse não é o cara que carrega um amedone nas costas Essa missão não cara por favor Vendo televisão de 51 polegadas funcionando Apenas o som Samsung 200 reais aceito ofertas Tenho um primo que é cego Vou ver se interessa a ele Calma aí Acabou o sabão em pó Por que o FBI está aqui? Se drogas não são permitidas no esporte Por que maquiagem é permitida em concursos de beleza? Uma senhora Você deve estudar pra não acabar como ela Eu realizando o meu sonho de vender frango assado Eu almoçando Meu pai Adiciona o cartão no zap Pô pai aí Sogra Filha Por que seu namorado está demorando? Eu no banheiro após achar que era pego Tu vai dormir aqui hoje mesmo? Claro Tu vai querer jantar o que? Carne com tomate Galinha assada Camarão com alho Picanha frango com bacon Nossa ver o que fica mais fácil pra você fazer Tudo são feitos em 3 minutos amor Meu rosto no espelho Meu rosto na câmera frontal Digo que não vou conseguir ir na festa Meu amigo nos tatus Sou apenas um globo solitário no meio de uma alcateia de loucos O movimento mais rápido do mundo Uma alma Por outra alma Demorou muito Que isso Flefair Teu jogo demora uma hora pra carregar e tu não reclama Aí eu atraso 20 minutos no pedido de madrugada E tu me dá uma estrela Enfim a hipocrisia O colchão vai caber perfeitamente aqui Não faz isso E pronto Quando eu vejo um carro preto com o vidro fechado vindo devagar Eu Me dá meu celular Ai Ué mano tá comigo não Eu Por que você gosta tanto de ir em festinha de crianças Eu Quando não querem ver filme de terror comigo Tô cansado de viver essa relação abusiva Onde sou ela é quem manda Apaga isso Tá bem amor Vou ali no mercado Comprar umas coisinhas que tá faltando Realidade Após ficar sem luz em casa Terroki Arrancou o portão com as próprias mãos Uma vez Terroki foi jogar futebol E acabou chutando a grama A terra gira até hoje Eu dia 31 de dezembro Bolo tunel do tempo Me sigam para mais receitas O pai tá chavoso com essa barba A barba Eu procurando as gírias no gorle porque não entendo mais o linguajar jovem Chego na autoescola dirigindo O instrutor Enzo é para os fracos Quando a pessoa é baixinha mas se brava Eu comprando o jogo por 300 reais na pré-venda Jogo custando 100 reais no dia do lançamento Abre essa porta Karen Já voltei do baile no telhado Mulheres recebendo elogios todos os dias Homens relembrando um elogio que recebeu dois anos atrás Arranhei mesmo o meritíssimo Seis da manhã a pessoa dormindo ainda em vez de levantar colocar ração nova no meu pote A letra B e a letra D se encarando na palavra abdômen Ansioso pela copa Eu indo ver a copa sem nem saber o que um zagueiro faz A fantasia perfeita não existe Quem nunca usou um desses não sabe o que é ser pobre Quando nem você se suporta mais Não é mais problema meu Porque já deu meu horário de ir embora Essa pessoa já está em 2050 Eu quando tinha 6 anos brincando de ser rica Quando você tira uma soneca muito boa Bebê nasce às 20 horas e 2 minutos de 2 de fevereiro de 2020 Após 20 minutos de trabalho de parto Batiza de Leonardo da Vinci agora Oi Isabela É Isabela Me desculpe Sem o L ficou o Fernando Né sua mocreia Luane como ligar o PS4 Assiste Netflix direto pela TV Vó Não Eu quero jogos de tiro Como assim? A mulher da igreja falou que acalma Quando foi criado paraquedas? 1797 Pessoas em 1796 Harry me traz uma pizza Isso é uma ordem Harry Potter é a ordem da Fênix A festa fantasia foi cancelada Eu Convocando todos os senhores Pessoa Pensei que tu sabia nadar Eu também pensei Meus pais Queremos netos Eu O melhor que posso te oferecer é um gato Quando você acha um meme muito bom E eu fei de atualiza sozinho Tira o chinelo pra entrar Tô passando pano Eu conversando com minha amiga baixinha Amor comprou a bolsa do Davi? Comprei vida Tava na promoção UFA Eu começo a pegar no sono O cachorro do vizinho Minha mãe Use seu irmão mais velho como exemplo Meu irmão mais velho Cadê as pessoas que ligam a TV e ficam mexendo no celular? Ser tio é minha paixão Eu Mãe eu sou o adotado Não Eu jamais te adotaria Se eu não tivesse tirado foto Ninguém ia acreditar Mas Uber usava grama sintética de tapete Mãe você não viu meu fone Vi um no seu quarto Mas como tava sem o fio Eu joguei fora Sou um órfão Luciano Huck reformando o carro Quando a casa é bem planejada Como assistir um filme de terror sem sentir medo Eu quero que o diabo me carregue Se eu gosto de falar da vida dos outros Amo homens que abrem a porta do carro Eu sempre abro Se não eu não entro Dos mesmos criadores dos pregos nas Havaianas Quando o seu time corre atrás de Kyo em vez de fazer o objetivo Que caia um raio em mim se eu sou desse tipo de gente Que gosta de ficar fazendo fofoca Eu Ele não é louco tá me vendo O motorista Como outras pessoas vê Como eu vejo Eu saindo do banho quando está muito frio Eu sou 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 do banho quando está muito frio